A visão, Vino. Só a visão, só a visão, só a visão, só a visão. A visão de, mano, nossa, de jovem. Pô, ficou da hora, ficou bala, viado. Obrigado, mano. Nossa, ficou da hora mesmo, viado, tá ligado? Você tem que lançar, dá um... Ficou bala mesmo, cara. Come ele, come ele rapidão, que eu vou, tipo, mijar. Come ele, come ele rapidão que eu vou mijar. Ô, Joe, ô, Joe. Não melhorou não, pai. Ô, mas e aí, por que que você não produz a parada, não lança? Então, viado, tipo assim, eu... Foi como eu disse, tá ligado? Ano passado eu fiquei o ano todo sem rimar, mano. Sem ir pras batalhas, porque eu tinha que trampar. E aí, nesse foco do trampo, foi que eu montei um home studio, tá ligado? Aí teve uma desavença, que eu morava com esse parceiro, tá ligado? Teve umas desavenças ali, outra, pá. Tá ligado? Aí, mano, eu, tipo assim, falei, caralho, mano, eu amo música. Amo fazer música, viado. Amo gravar som, mas... Pelo jeito, tipo, tipo, essa música que nós ouviu e pá. Mano, é uma música adulta, tá ligado, mano? Tipo assim, dá pra ver que você sabe fazer a parada, que você tem uma personalidade, uma identidade. Sim. E isso é difícil, mano. Você, tipo, ser das batalhas e mesmo na música, você conseguir, mano, saber o que você quer fazer, incorporar esse, tipo, esse personagem que você quer ser, e, mano, fazer a parada. Tipo, uma música não é o suficiente pra, mano, saber da parada. Mas, mano, o bagulho tem um progresso na parada, né? Pode tá, mano. Dá hora, viado. E fazer, cara, ainda mais essas putarias aí, mano. É, eu gosto, cara. Eu gosto de fazer esses sonzinhos aí, leva a mão, né? Eu gosto de fazer umas visões, mas eu gosto muito de fazer esses bagulho, tá ligado? E aí, viado, tipo assim, quando o ano virou, tá ligado? Mano, eu falei, caralho, só quero rimar, mano. Só quero encostar pras batalhas, tá ligado? Aí vendi, eu falei, parceiro, aí, cuzão, me dá tanto, porque o meu estúdio é seu, é isso mesmo, tá ligado? Forte abraço, fica aí, Deus abençoe. Mas o que tu quer, parça? Oi? O que tu quer pra tua carreira, assim, tipo... Quais são, tipo, os seus planos a prazo? Tipo, um ano, dois anos, três anos? Tipo, o que tu quer? Tu quer focar nas batalhas, ir pro nacional? Mas aí, ganhar o nacional vai fazer o quê? Então, mano... Qual os planos mesmo que você pensa, assim, que você quer fazer? Então, esse ano, viado, eu quis só focar em rima, tá ligado? Só focar em rima, independente se eu chegasse no nacional, independente se eu ganhasse nada, eu só queria focar em rima, mano. Porque eu fiquei muito tempo longe. É um bagulho que me salva mesmo, viado, tá ligado? Tipo assim, me... Você é louco, viado. A experiência que eu tenho, assim, na batalha, mano, é um bagulho que eu nunca tive na vida, tá ligado? E aí, eu falei, mano, esse ano eu vou correr, tá ligado? Mas pras batalhas, só pras batalhas. E aí, quando terminar o ano, eu falo, carai, conquistei isso, isso e isso. O que nós vamos fazer no ano que vem? Mano, você acredita que a batalha nunca fez eu me sentir bem assim, mano? Tipo, eu gostava pra caralho de colar nas batalhas. Tipo, mano, era um bagulho que, mano... Sei lá, que dentro de mim mesmo me fazia bem. Mas, mano, eu era tão tirado assim na batalha, tá ligado? Eu nunca fui o cara bom, o cara do nível A. A, B. Nunca fui o cara A, B da parada. E tipo, mano, é igual quando eu era na escola, quando eu estudava no sul. Na batalha, eu sentia a mesma coisa. Que, tipo, pô, a galera não me dava valor. Tanto, mano, que minha primeira ex, eu beijei ela no Santa Cruz, na batalha. E quando ela... Ela me beijou, né? Quando ela me beijou, todo mundo riu. Um monte de gente riu, mano. Sério? Cauã, o Moita. Caralho, que tiração. É, mano. Tipo, tipo, pô, tá beijando o Rai Lô, mano? Tipo, juro, mano, juro. Caraca, viado. Eu, tipo... Tiração, mano. Depois, tipo, no finalzinho mesmo, quando eu tava saindo das batalhas, tipo, foi a época que eu tava mais conseguindo o respeito da galera e tudo mais. Que aí eu ganhei o Santa duas vezes. Ganhei do Coel no Santa, Cauã. Mano, ganhei, tipo, algumas batalhas, assim. Tipo, fui campeão, aí o galera foi meio assim. Mas aí, primeiramente, já era, mudou. Mas, mano, as batalhas eram só bad, mano. Lembra aquela estética, né? O papo que era bad, mano. Eu, mano. Então, pode ser mal bad, mano. Sofreu um tempo, de fato. Mal bad, mano. O Cauã, vou falar, vou falar. Puta, será que posso falar? O Cauã, mano, ó. O Cauã me elogiou na segunda, na segunda-feira agora. Nossa, eu odeio o Cauã, mano. Tipo, se tem um cara que eu, mano, perdi muito, 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 muito. Tipo, tava 22 a 2 o placar, eu e ele. Eu já odiava, mano. Quando eu falava, hi-lo, Cauã. Eu, nossa, mano, dá vontade de chorar, mano. E o Cauã amava pegar as minas que eu queria. Amava. Caramba, o Cauã já me fez sofrer muito, mano. O Cauã já me fez sofrer muito. Caramba. Cauã zado, hein, mano. Pô, mas esse bagulho é foda, mano. Pô, não posso contar muito mais os bagulhos, mas, mano, caralho, Cauã. E é por isso que acho que a gente se gosta tanto. Esse dia eu chamei ele de alcoólatra, hein, mano.